A Rádio Bermix apresenta mais um Especial Bermix. E quem está no Especial Bermix é a cantora Lasgo. As melhores do seu rádio é aqui. É isso mesmo, Lasgo no Especial Bermix. Ouça a programação pelo site e siga também no Twitter, arroba Rádio Bermix. Não esquecendo de curtir a nossa página no Facebook. Rádio Bermix, Especial Lasgo na sua Rádio Web. Apresentação, Michael Obanda. Bermix.